Uma mesma cor está sujeita a várias mudanças e interpretações diferentes com base no passado tempo, experiências culturais, sociais, políticas e climáticas. E hoje eu vou falar as características da primeira cor usada por nós. A cor que chama a atenção do nosso olhar, o vermelho. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nada no Closet. Se inscreve no canal e vamos para o vídeo. A cor vermelha é a cor menos natural em comparação ao céu e à paisagem. E com isso ela acaba ganhando um tom de advertência e alerta. Tanto que ela é usada nos semáforos, na praca de trânsito, nas salas de exame com raio-x, né? Que tem aquela lâmpada vermelha ali em cima indicando que você não pode entrar ali. No cartão que proíbe o jogador de participar de uma partida. E nas alavancas, né? Que ficam na janela ou no ônibus. Vários estudos indicam que o vermelho carrega a reação mais forte de todas as cores. Também é muito usado por salva-vidas e outros trabalhos cujo exige que as coisas sejam encontradas facilmente. O vermelho nos traz fortes emoções. Ele está ligado à cor do fogo e do sangue. Ambos suportes da vida e risco da vida ao mesmo tempo. O sangue é vital para a vida, mas a visão do sangue em um acidente nos remete a uma sensação contrária e até mesmo de violência e de ruptura. Se você assistiu Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, você pode perceber que eles usam muito desse elemento do vermelho. Não estou dando spoiler, tá? Desse elemento do vermelho no filme. E aqui pode ser considerado spoiler, então pule essa parte se você não viu o filme. Mas a gente percebe que a Feiticeira Escarlate, conforme ela vai sendo cada vez mais tomada pelo poder do caos e perdendo o controle, ela vai cada vez mais ficando com o aspecto e a aparência de sangue, de vermelho, né? Daquela violência, daquele impulso, daquela ruptura ali da consciência mesmo que a gente vê. Tanto que a gente tem essa expressão, né? Quando a gente está com raiva, quando o sangue sobe a cabeça, a gente está vendo tudo vermelho, que é totalmente associado também à guerra, à agressividade, ao mesmo tempo que nos traz força e energia de ação. Por isso, quase todos os guerreiros usavam vermelho ou se pintavam com essa cor. Inclusive, os uniformes históricos eram vermelhos. Ele simboliza a proteção contra o mal-olhado e a magia. Na Idade Média, pinturas que representavam o nascimento e o par, como na pintura As Núpcias de Arnulfield de Jan van Eyck, podemos perceber que a cama onde a mulher daria a luz está toda coberta de vermelho. E por isso também que quando a criança nasce, a gente tem essa crença de vestir ela com uma roupinha vermelha. Outro lugar que vem essa crença também é da história da Chapeuzinho Vermelho. Temos isso muito bem representado no filme A Garota da Capa Vermelha, da Amanda Sandfield. E aqui é um pequeno spoiler, né? Na qual a capa protege ela de se transformar num lobisomem. O vermelho era a cor dos ricos e dos nobres. Os ingredientes para atingir um tecido tinham que ser importados, fazendo com que essa cor ficasse caríssima. E é claro que a nobreza viu ali uma forma de demonstrar o seu status. Pobre usando o vermelho, meu amor, era executado. Como dito antes, o vermelho é uma cor quente da vida, né? Do sangue que bombeia o coração. Ele estimula vários tipos de desejos e vontades, como uma comida, talvez um carro, e aqui temos o exemplo da Ferrari, né? E o mais clichê de todos, o famoso vestido vermelho. No vestido vermelho, temos essa conotação forte de sensualidade. Os personagens que têm esse sex appeal geralmente estão usando um vestido vermelho, um batom vermelho, ou até mesmo seus cabelos são vermelhos. Dois vermelhos podem ter significados totalmente opostos. Na cultura cristã, ele representa a força, purificação e redenção. É a cor derramada na cruz para a salvação do homem. Vemos Cristo, né, em várias pinturas, representado com um manto vermelho. Mas também tem significados negativos, como o símbolo de impureza, violência e pecado. Tanto que na Idade Média, as meretrizes eram associadas com o vermelho. E nesse contraste, né, o diabo é representado tradicionalmente com a cor vermelho. O livro The Secret of Color diz que antes que fosse descoberto que a Terra era redonda, as pessoas acreditavam que o vermelho do entardecer eram as chamas do inferno. Sempre que o calor do sol ameaça a vida, ele toma essa conotação de cor demoníaca. Gente, chegamos a 200 mil inscritos. E 200 mil inscritos, ó, quem dera, né? Quem sabe um dia. Chegamos a 200 inscritos. Muito obrigada a todos que se inscreveram. Sejam bem-vindos quem se inscreveu agora há pouco. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. E no próximo vídeo, como uma comemoração, eu vou trazer um presente para vocês. Com links e referências para você que quer estudar, começar a estudar sobre moda e não sabe por onde começar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me conte aqui embaixo se você tem alguma percepção diferente sobre o vermelho. E até a próxima. Tchau!